Essa bola não saiu não, vai o Breno Lopes, conseguiu jogar pra área, pra Davidson, deu o tapa pro Rony, perna esquerda! Gol! Rony! Perna esquerda, Rony, coloca o Palmeiras de novo na frente! Rony! Na lei do ex que é implacável, nem comemorou por respeito, mas dominou bem, e na perna canhota bateu cruzado pra de novo colocar o Palmeiras na frente! Rony! Agora, Palmeiras 2! Furacão 1, Vitor Sérgio Rodrigues! O Palmeiras conseguindo ser...